e fala povo do canal del rei chegou o dia de trocar o óleo do câmbio do carro qual será o óleo que eu uso é esse aqui olha só esses dias eu mostrei como trocava o óleo mas eu não mostrei trocando óleo hoje eu vou estar trocando antes de tudo ele está aqui e olha só a situação desse aqui em tempo real gente eu desmontei para lavar olha só eu vou fazer melhor eu vou pintar além de lavar isso aí eu parei os dias porque eu tava cimentando aqui o meu quintal para o meu carro não ficar mais no chão olha só e arrumando o meu telhado porque meu telhado ele vinha só até aqui naquela segunda vigota então agora tá tudo tampado meu carro não vai mais molhar olha só que interessante essa é minha garagem nova e agora vamos a troca do óleo do del rei aguenta aí que eu vou mostrar alá tá vendo ali aquela mangueirinha ali aqui aqui no meu dedinho aqui nesse local então essa mangueira já tá vindo lá de fora coloquei um baldinho aqui para parar o óleo quando derramar que o nível é quando derramar essa mangueirinha aqui tá ligada no câmbio e ligada lá fora olha só o restante da engenhoca a gente coloca o óleo aqui tá penduradinho aqui coloca aqui ó aqui o óleo desce por aqui zoom 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 e para lá no câmbio não dá para mostrar por aqui não mas lá é o câmbio eu entrei por aqui assim e ele vai lá para o câmbio vamos para o óleo gente olha eu colocando o óleo no câmbio gente olha aqui o óleo descendo que maravilha olha lá é assim que troca o óleo do câmbio em casa olha imprevistos acontece eu coloquei amarrado aqui nessa escada aqui ao lado do carro que tava muito baixo aqui o óleo não descia agora aqui mais alto aqui o óleo desce lá vamos acompanhar mais uma vez agora ficou melhor dá para acompanhar o óleo descendo olha lá o óleo passando menina aqui descendo aqui mas é devagar viu é bem devagar que vai isso aqui não é para quem tá com pressa não o óleo óleo passa aqui desce aqui e vai chegar lá no câmbio por aqui e olha lá o óleo acabando de descer desceu lembrando que só para quem gosta de mexer com o carro e o quem não gosta leva no mecânico porque eu gosto e enquanto o óleo dessa vocês conhecem essa marca de óleo me disseram que essa marca lá na onde me venderam a melhor marca para óleo melhor marca de óleo não sei se essa é boa né mas dá sua opinião aí foi é 13 reais cada litro eu comprei 3 litros então 39 reais 3 litros não sei quanto vai caber depois que eu terminar eu falo quantos litros que coube no lá no câmbio né fala povo negócio é o seguinte aqui não vai dar para ler porque essa máquina não vai focar hoje mas aqui tá escrito trocar o óleo da mudanças de marchas a cada 10 mil quilômetros 10 mil quilômetros então tem gente que fala que não troca óleo do câmbio nunca pois no manual tá mandando trocar a cada 10 mil quilômetros não vai dar para focar mas tá escrito no manual a cada 10 mil quilômetros trocar o óleo do câmbio olha lá derramou alguém viu uma gotinha caindo lá significa que o câmbio tá cheio de óleo vamos ver agora quanto que coube olha vai cair mais uma gota caiu e mais uma coisa que não vai dar para ler mas eu vou falar a caixa de mudanças de marchas cabe 1 litro e 900 ml de óleo se alguém te cobrou muito óleo quer dizer que não vai ter tanto óleo assim 1 litro e 900 esse foi a troca de óleo de hoje canal do rei aqui obrigado tchau e vamos junto eis aqui minha garagem nova menina agora o carro não vai mais encher de água obrigado e tchau